Essa matéria aqui, eu vou mostrar uma coisa aqui pra vocês, que mostra muito bem como que tá o nível dos emplacamentos e como a Royal Infield, ela tá avançando muito. Essa nova postura mais agressiva da marca, tá mostrando isso pra gente. E os números comprovam cada vez mais isso, né? A gente tá vendo a Royal disparando nos emplacamentos, colando na Hauju. O que eu vou mostrar aqui pra vocês é um número e é fato. Hauju chegou a ser a quarta marca. Hoje tá perdendo pra Motu, porque a Motu tá disparada nos emplacamentos. Então eu vou mostrar um dado aqui pra vocês, pra vocês terem uma ideia do que é que eu tô falando, tá? Lembrando que seguro é com o corretor Santana e também, aqui na descrição tá o link direto do WhatsApp dele, chama ele lá. Fala que vem pelo Garage Notícias, que ele vai fazer a melhor cotação pra você, porque o Sonho de Seguros é a maior corretora de seguros do Brasil. Então vem comigo aqui que eu vou mostrar uma parada aqui pra vocês. Vou mostrar um negocinho, vem aqui. Ó, dá uma olhada nisso aqui, ó. Aqui, nós estamos no Carblog, vocês estão vendo aqui já o quê? O acumulado de emplacamentos. Vamos aumentar aqui o zoom pra gente ver essa tabela com mais calma. Então, Honda, primeiríssimo, né? 82 mil unidades. Temos aí a Yamaha com 21 mil, 524 unidades. Temos a Shinherai com 3.609 unidades. Temos a Motu com 2.371 unidades. Temos a Raul com 1.074 unidades. Lembrando que a Raul é marca de moto pro povão. Então, moto pra trabalho. Olha quem tá no cangote da Hauju. Royal Enfield. Meus amigos. E a Royal Enfield tá emplacando 1.051 unidades. É muita moto atrelado, né? Que a Royal Enfield é uma marca nichada. É uma marca, né? De um público específico de moto. Então, a gente já pode ver que, ainda assim, a marca tá emplacando legal. Tá avançando bem. E depois, né? Dessa postura de frete embutido, né? Que a gente viu em outros modelos. Só que, quem tá assumindo o protagonismo disso tudo é a própria Hunter. Se a gente descer lá embaixo na lista, a gente já consegue ver o porquê que tá refletindo tanto nos emplacamentos. A gente já consegue ver que a Royal Enfield Hunter 350 já vem emplacando 480 unidades. Meus amigos, isso aqui é muita coisa. Isso daqui é muita coisa. Nós podemos ver que no mês passado inteiro a Hunter emplacou 437 unidades. Que já foi um número bem surpreendente. Só que agora ela já tá emplacando 480 unidades. Isso aqui já é um crescimento absurdo. É 46% em relação ao mês passado, que foi recorde da Hunter de emplacamentos. E olha só que interessante. Nós estamos vendo mais um modelo que é montado na DAFRA. Mais um modelo que é montado na DAFRA de espontâneo emplacamentos. A gente pode ver que a Dominar 400, eu trouxe até vídeo falando pra vocês a respeito. Que a Dominar 400 esse mês vai passar os emplacamentos do mês passado. Mas o que me chama muita atenção é a própria Hunter. O que me chama muita atenção é a Hunter 350 com 480 unidades. É muita coisa, meus queridos. Isso daqui é muita coisa. Muita coisa. Se a gente parar pra pensar que é uma moto lixada. A Hunter finalmente tá fazendo o objetivo dela aqui no Brasil. Que é fazer uma galera migrar para a Royal Winfield. E a Hunter é uma moto que eu teria fácil. Porque é uma moto mais acessível. É uma moto linda. E a qualidade dela de construção quando eu fui até a Royal Winfield. Eu fiquei abismado, meus amigos. É absurda o quanto que as motos da Royal Winfield são apaixonantes. E a Hunter 350, a versão mais básica, na minha opinião, já me chama muita atenção. E é o que tá fazendo muita gente migrar para a Royal Winfield na minha concepção. Porque agora nós estamos vendo a Hunter 350 com preço único em todo o território nacional. E isso tá contribuindo pra quê? Mais vendas. Mais escoamento do produto. E com certeza tá fazendo muitas e muitas pessoas irem para a marca de uma vez por todas. Eu sou um forte candidato no futuro de pegar uma Hunter pra mim. Sinceramente. Porque eu gostei muito dos modelos da Royal Winfield. Principalmente a Hunter. Eu tinha gostado da Meteor 350, aquela amarelinha, né? Fireball, Fireblade, não sei. Cara, ela saiu de linha. Mas a Hunter 350, aquela que tem o tanque bicolor, na minha opinião, me chamou muita atenção. Então, como vocês viram aí, a Royal Winfield, ela tá numa ascensão muito grande. Principalmente com a Hunter 350. Lembrando que aqueles 470, 450, né? Emplacamentos da Royal Winfield, como eu sei pra vocês. Bom, referente ao mês passado inteiro. Esse mês, no dia 21, ontem, ela já tava marcando 480 unidades. Ainda falta 10 dias pra fechar o mês. E a Royal Winfield tá emplacando muito a Hunter 350. Poderíamos ver mais um recorde sendo batendo. Sendo batendo é bom, né? Mais um recorde ser batido pela marca aqui no Brasil. É muito bom, velho. Zica demais. Comenta aí o que você acha. Fala, Mara. Parabéns pelo vídeo. Estamos juntos. Falando em seguros, seguros é que eu sou muito seguros. Estamos juntos. É verdade, pessoal. Ó, o Corretor Santana na live aí. Precisar de um seguro, chama ele, viu, pessoal? Seguro do meu sogro, pra vocês terem uma ideia. Completasso. Completasso. Qualquer coisa você chama ele lá depois. Fechou? E a sua índice de seguros é a maior corretora de seguros do Brasil, meus amigos. Tem condição não, hein?